O deputado federal Max Beltrão defende que seja colocado com urgência em votação no plenário do Senado Federal, o PL 2564 de 2021, que trata do Piso Nacional de Enfermagem. Peço à presidência desta casa que possa tratar junto à presidência do Senado que o PL 2564, que trata também do piso salarial dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem e dos parteiros, possa também ser votado, já que a urgência já foi votada no Senado, mas precisa ser votada em plenário. Portanto, são esses assuntos que, na minha opinião, são extremamente vitais para a saúde pública do nosso país.